E galera, antes de começar esse vídeo de Cobra Cega no canal, não se esqueçam de me abraçar, abraçar o Spock, o Jazz, o Sr. Jovem e o Junior, que a gente quer muito um abraço pra vocês. O Sr. Jovem, ficou bonito, né? E galera, também não se esqueçam de se inscrever, dar aquele likeão e comentar o que vocês acharem, pessoal, beleza? Bora começar o vídeo de hoje, e Jazzão, para de me acertar, Jazz, para! Então vamos começar aqui, pessoal, vou até fechar minha porta, como sempre, a primeira pessoa que é a Cobra Cega, ou, né, porque muita gente nos comentários do último vídeo falou que é Cobra Cega ou Cabra. Galera, vocês tem que entender que dependendo de onde você é, qual região que você é, ou fala Cobra ou Cabra, eu falo Cobra, o que que fala Cabra aí? Olha, eu não li nenhum que falou que era Cabra. Eu moro, eu morava, né, na mesma cidade que você, e eu sempre falei Cabra. Mas é Cobra, véi, se, ah, tá bom, galera, beleza, tanto faz qual que é, mas a gente, eu, eu usei Cobra porque é o que eu usava quando é criança. Mas beleza, ó, vamos lá, vou usar aqui, vou abrir, 3, 2, 1, vou colocar o nosso efeito, vou abrir aqui. Ah, não, 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 é porque eu não peguei os negócios, ai, caraca, agora vai, vou perder, já perdi tempo. Vai, peraí, ai, os caras aqui já, olha aqui, já vai tomar, se eu acertar, ó, tô vendo os nomes. Ó, ó, ai, toma, nossa, quase que já morreu, véi. Mano, eu já vi o Juna, sai Juna, vem, cadê o Juna? Não, galera, vocês podem usar arco não. Não, vocês não podem usar arco não, é só de... Eu tô andando no chão. Ai, nossa, ai, caraca. Aqui, nossa, Juna, Juna, Jess, nossa, coisa que eu peguei o Jess, eu quero você, Jess. Ó, vou jogar o cabelo do fogo. Não, vai, 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 vai eu morrer. Aí, beleza, matei o Spock, beleza, falta dois, falta dois. Cadê eles? Vem, Jazz Nossa, eu renasci Calma que agora eu vou ficar ouvindo Falta o Jazz e o Junior Meu Deus Jazz Ai, que safado Eu tô ouvindo barulho Eu tô ouvindo barulho Ai, Junior Vou te pegar agora, Junior, vem Onde eu estou, Cauê Nossa, Jazz, vem Aqui Aqui, aqui, achei Nossa, agora eu perdi Perdi Ai, meu Deus Matei, matei, Jazz Muito obrigado, Junior Agora só falta o Junior 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 Sandy e Junior É a Sandy e Junior Cadê o Junior? Deixa eu ver, falta 25 segundos Vem, Junior, que eu vou te matar Ai, meu Deus, eu vou perder Não, não, não Cadê o Junior? Ah, não Ah, aqui E aí, gente, tudo? Galera, o que foi o primeiro que eu matei? Primeiro aí? Já vem a próxima cobra cega Cauê conseguiu ganhar Cobra Bora lá E galera, bora pro nosso segundo round Aquele primeiro foi Intenso, né mano? Os caras estão até de arco meu Beleza, bora lá, quando você quiser Ô jovem, eu já vou abrir aqui, ó Ok, safado Vou abrir, agora vai Sai, Jets Ai, meu Deus, sai, Jets Ai, vem, cadê o jovem, aí, ó O jovem tá ali, galera Ó o jovem usando o hack Opa Opa, tô vendo as costas Vem cá, Jets Vem cá Mano, tem que cuidar as costas Aqui Não Não, não, vai, tá de sacanagem Não, não, vai, tá de sacanagem Não, não, vai, tá de sacanagem, mano Não, vai, tá de sacanagem, velho Vou no luz Nossa, olha ele, olha Tá de arco agora Vai, vai, vai Legal que eu não tenho flecha Ele não pegou flecha Joga na lava, joga na lava Nossa, que trairagem Que trairagem, Jets Nossa, não Mano, pera aí Ele pegou Não peguei, não tinha lá Não tinha nenhum Eu tinha de dois É o mesmo que o de vocês Tá tudo igual pra mim Mas eu tô cego Tá com o lockback, velho Tá zoando Eu já tô conseguindo Eu não vou conseguir Ele pegou o stick de refusão Não vai dar, não Não, para, para Cê não vai me trair, hein, velho Na moral Toma, sai fora Sai fora Vai, vai, vai Pega o stick de 7 Ele pegou o stick Aí, aí Agora vai Agora vai Começou Opa Ixi, agora Agora vai Não vai começar de novo Não, não tem Não, aqui é hardcore Aqui é hardcore Aqui, eu tô vendo um danadinho Cê acha que cê tá vendo Ih Oh, 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 oh Ai, que Jazz filho da mãe, velho Falta um só Nossa, Jazz Trairagem total Esse Jazz Jazz, desculpa, Jazz Mateu o Jazz? Matei Então cê matou todo mundo Aí, o Jovem ganhou Matei geral? Matou, matou O Jazz me traiu também Filho da mãe Galera, o Jazz traiu total, velho O Jazz foi muito trairagem, velho Muito trairagem Não, parabéns, parabéns Bom, galera, agora o próximo a ser o competidor vai ser o Junior, hein O Junior vai ser o próximo a cobra-cega E galera, lembrando que se você gosta de cobra-cega e quer que ela tenha mais vídeos Não esqueça do gostei, ajuda muito Deixa mais de 10 mil gosteis aqui, eu confio com vocês E é isso, bora pra terceira partida Quem que é o nosso pegador? É o Junior, né Vamos matar, ah, o pegador é seu, eu pego tudo Ah, vamos ver Nossa Já abri aqui, podem, podem sair, galera Que safado Que Jazz Bota sua roupa, vocês vão sem roupa, seus Jag Não, eu tô, ah, é verdade Nossa, mano Ai, meu Deus Todo mundo te casar aqui em verde aí, ó Vou roubar uma sua aqui, galera Vai, vai, pode sair, ô Junior Pode abrir, hein Pode abrir Eu sou verde, então não preciso Fui Galera, vai, vai Nossa, eu vou ficar atrás, mano Mano, só tem um cara que eu quero atrapalhar aqui É você, né Ai, ai O cara, velho, é o cara marcando eu, galera Olha só Você é um safado Você é um safado Mano, ele tá vindo, cara Já sabe que o Junior tá do outro lado da arena A gente brigando Mano, o Junior tá lá no meio, mó treta Tá ligado? Pode, é, a gente tá treta Deixei por outro, né Ai, me traíram Ai Filha da mãe Vai no Júlio, vai, vai, Jovem Vai, Jovem Não, não Mano, mano O Calvin é muito traíno, velho Não, não, não Ai, meu Deus do céu O Jazz é o mais traíno que tem Ó, Jazz, você vai ser o fraco Aqui, ó, vindo pra trás, Juno Juno, pra trás Ah, não Vem já Não, o cara vai me sentir tudo, velho Ai, nossa Sai, você é louco Você é louco Sai, sai Sai, Jovem, só vai pra trás Não vale nada Ô, velho, você... Não, velho Vai comer Vai comer Eu tô morrendo por vida daqui a pouco, mano Esse cara tá tanto me batendo, mano Ai, meu Deus Vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, agora só volta um É você mesmo Você sabe o que é Vai, vai, vai Eu vou ajudar Ae, ae Vou ajudar É muito salafrá Agora é só eu, Junior Junior, Junior Eu vou te dar esse boi, Junior Eu vou deixar saber onde eu tô, Junior Não, para, para Sai Sai, Jazz Tá tocando o flash, hein, mena? Nossa, que raiva, velho High, Jazz Não tô nem aí Já morreu Ai meu Deus, não dá não mano, não dá velho, eu não consegui O cara foi pra dentro do quarto Eu tenho eu correndo pra dentro do quarto e os caras só me batendo, só me batendo Não, não, vou conseguir sair, vou conseguir não sair não Ai meu Deus, que engraçado velho Bom galera, que que é agora, o quarto round pra terminar com chave de ouro Só pra quem é o seguinte, né, é o Spock agora, o quarto round Então, bora lá né, bora lá Bom galera, vamo lá né, agora é o Spock e Júnior, você tá fazendo, oi, tudo bem? Bela cama aqui, como é que você tava, hein? Na cama com o Cauê Caraca, vou me matar Que isso, o Spock já começou velho E a gente deita lá Vai, vai, vai Ô louco, ô louco, cê é louco Ai caraca, cê é louco isso aqui, vai Que isso, são dois velho? Que que o jovem tá de vermelho também? Vai lá Júnior, vai lá Júnior Ai não, não Nossa, cê é louco, não Ai que moça mano, eu vou te matar, Jéssico Nossa, ele pegou um calmo velho Safado Mano, que, mano, eu odeio o Jéssico, mano, só de raiva, vem cá Jéssico Seu safado Seu safado Ai mano, falta só o Jéssico, falta só o Jéssico, falta só o Jéssico Ah mulher Matou o Jéssico? Com certeza Ah galera, então vamos pra ultima partida Sai daqui fofinho Que isso, vamos pra ultima partida E galera, pra ultima partida de todas A gente vai fazer o seguinte Só eu vou tá de, né, de... Eu não vou tá de pegador Basicamente, os três vão tá de cobra cega E eu vou ter que fugir deles Então, bora lá, já abri aqui, quando cês quiserem mano Usa os efeitos aí, seus safados Mano, agora ficou complicada Já tá, já tá Meu Deus, eu devia ter um arco, véi Traga Mano Abri Eita Mano Aí agora foi Ô galera, olha a tática, olha a tática, olha a tática Pô, não vale fugir, hein Foi Tá morrendo Sério, vamo fazer duas vidas, vamo fazer duas vidas, vamo fazer duas vidas aqui, três negras Essa cobra já tá boa Noob, véi O cara foi pro meio da galera Vamo fazer de novo, vai, eu tô correndo aqui no mapa Pô, vai Nossa, véi Agora eu tô ferrado Mano, que terrível, véi Mano, as vezes eu vou bater em alguém, tem que tomar cuidado Eita Sorry O cara tá escondido, véi Sai Sai Mano Oi, Cauê Abre aí, Cauê Eu queria falar contigo, mano, rapidão Não vai rolar não, ô jovem Ó, vamo fazer o seguinte, galera, vamo fazer uma paz, ó Deixa eu fugir Nossa Só de amizade, só de amizade Bora Bora, bora Vai, vai, vai Vai, vai Corretor da morte, vai, pra seguir, vai Espira Vai, eu tenho mais uma vida Os caras ainda tão ali, mano, aqui Ó o Jessica Nossa, faz questão de matar o Jessica Nossa Ah, mano O cara é ruim demais Não dá, velho Ele é muito ruim Não dá, velho Ele é muito ruim, mano Não dá não, galera Ai, calma Calma é que eu dar a respirada agora O Junior e o jovem Nossa, deu até uma Tive que dar aquela inspirada, senão eu ia perder o ar aqui Mas conheço o canal de todo mundo que é bem divertido, beleza? Bom, é isso, vou ficar por aqui Muito obrigado, família Tamo junto, é nóis Falou!